Olá, pessoal, nesta semana nós iremos conversar um pouco sobre o PET complementar na semana 3, tá, da Escola Estadual Sebastião Pereira Machado. Nesta semana, a nossa unidade temática será a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Como tema principal, a questão do mundo clássico Grécia e Roma, certo, dentro de alguns pontos históricos que foram formados. Então, entre o século V a.C. e IV a.C., a civilização grega se desenvolveu com muitos conhecimentos na área da matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, escultura. Literatura, a própria história também veio daí. Então, a civilização grega é a principal, dentro dessa união que vai acontecer mais à frente, que nós conhecemos como cultura clássica, nós pegamos os gregos. Também foi criado teatro, filosofia, importantes obras historiográficas. A questão das mitologias foi bastante disseminada nessa época. A civilização romana se destacou pela criação de um eficiente sistema de leis, organização militar, arquitetura e engenharia. Então, aqui nós pegamos a cultura grega junto com a cultura romana e a união dessas duas culturas, temos a cultura clássica. Então, quando falamos de mundo clássico, de cultura clássica, nós queremos dizer a cultura grega e a cultura romana no período da Antiguidade. Em 146 a.C., os romanos conquistaram os territórios dos gregos e incorporaram vários elementos de sua própria cultura. Então, teve uma guerra, teve várias guerras na realidade, vários conflitos, em que os romanos conseguiram dominar os territórios gregos, só que eles não dominaram os territórios gregos e destruíram tudo, acabaram com tudo. Pelo contrário, eles iam dominando os territórios gregos e iam absorvendo a cultura grega para eles próprios. Então, tinha uma união cultural. Essa incorporação permitiu que a cultura romana enriquecesse e a grega se expandisse para diversos outros territórios. Chamamos esse conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a Antiguidade de cultura clássica. Antes de entrar nessas atividades, coloquei uma imagem aqui para ilustrar a questão da mitologia, como eu tinha dito, né? Alguns deuses gregos e romanos, eles têm funções parecidas, mudam apenas o nome. Temos vários jogos, para quem gosta de games, né? Que relacionam essa questão da mitologia, várias séries também de TV, fora desenhos. Enfim, é um universo muito utilizado, né? Que atrai muitas pessoas. Atividade número 1. Encontre no diagrama as palavras relativas à cultura clássica apresentadas abaixo. Depois, escolha duas palavras que você encontrou e forme uma frase com elas. Então, está aqui o caça-palavras e as palavras que vocês terão que encontrar são alfabeto, literatura, sabedoria, filosofia, língua e mitologia. Encontrando, circulem essas palavras ou pintem, né? Embaixo, você irá pegar dessas palavras, vai se separar duas, e irá escrever uma frase com essas duas palavras, tá bom? Bem simples, mas é uma atividade legal de ser feita. Questão 2. Os Jogos Olímpicos se originaram em Olímpia, na Grécia Antiga, em meados de 776 a.C. Naquele período, os Jogos eram realizados em homenagem aos deuses gregos, sendo que Zeus era o mais homenageado. Além disso, os Jogos eram realizados com a intenção de promover a amizade e integração entre os povos. Então, os Jogos Olímpicos desses que nós acompanhamos hoje em dia não surgiram há poucos, né? Eles têm origem na Antiguidade Clássica, tá? Algo interessante para a gente saber. Além de disputas esportivas, as Olimpíadas demonstram a interação e o respeito entre os povos. No ano de 2020, ano passado, né? Os Jogos seriam realizados na cidade de Tóquio, no Japão. Porém, foi adiado devido à pandemia da Covid-19. E será, né? Ocorrerá em 2021. Este ano teremos Olimpíadas em Tóquio, no Japão, né? Explique, como atividade, explique a importância atual dos Jogos Olímpicos. Aqui, nós falamos que, na Antiguidade, era uma questão de honrarias e homenagens aos deuses. Hoje em dia, não tem essa questão de honraria a deuses, tá? Mas temos outras importâncias, né? Então, aqui, nessas linhas, você irá explicar a importância atual dos Jogos Olímpicos. Questão 3. Observe a fonte abaixo, a fonte histórica, né? Abaixo, e responda as questões a seguir. Então, tá aqui a fonte. Corpus Juris Civilis. É uma lei. Só pra gente entender. Isso aqui é uma norma jurídica, uma norma do direito. Esse documento, ele foi publicado em 1663, com base nas propostas do direito romano da Antiguidade. Letra A. Que documento está representado acima? Qual documento é esse? Eu já disse. Letra B. Em que língua o documento foi escrito? Que língua está escrito? Tá? Eu não vou falar muito, senão eu dou a resposta pra vocês. E é bem tranquilo essa atividade. É a letra C. Qual a importância desse documento para as sociedades atuais, dentro da relação com a lei, com o direito, com as normas? Pessoal, muito obrigado pela atenção. E semana que vem a gente volta com a semana 4. E aí e e e e Obrigado.